Vamos adorar, vamos adorar, Glória! Eles eu disse na mão, você precisa descer Eles eu disse na mão, tu precisa descer A multidão não enxerga, a multidão não vê Mas só quem tá perto pode perceber O cheiro da letra que sai de você Eles eu disse na mão, vamos descer? Eu não, você precisa descer Eu não posso Vem descer! Isso! Você precisa descer Eu não A multidão não enxerga, a multidão não vê A multidão não vê, mas só quem tá perto pode perceber O cheiro da letra que sai de você No primeiro mergulho Eles vão rir de mim Tem que descer Tem que descer E no segundo mergulho Eles vão se gloriar E no terceiro mergulho Minha agenda vai acabar, acabar E no quarto mergulho As portas pra mim vão se fechar E no quinto mergulho Vão me desprezar Tem que descer Tem que descer E no sexto mergulho Nos púlpitos não vão mais cantar Mas não seja o mergulho Na mão, deixa eu falar Livre dessa lepra, você ficará Feliz eu disse na mão O quê? Você precisa descer Feliz eu disse na mão Na mão Você precisa descer A multidão não enxerga, a multidão não tem A multidão não vê Mas só quem está perto pode perceber O cheiro da neve que sai de mim Não dá mais Não dá mais Não dá mais Não dá mais Não dá Não dá Não dá mais pra disfarçar Só um pouquinho Não dá mais pra disfarçar O cheiro subiu as narinas de Deus Com certeza Ele vai vomitar Santo, 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 meu Deus é santo, ele é puro e sem mistura Mas no primeiro mergulho Ele sorri de mim Tem que descer, estrela Tem que descer E no segundo mergulho O West Show vai se gloriar Manda ela descer Manda ela descer E no terceiro mergulho Minha foto no Face vai ficar Vai ficar Vai ficar Esquecida E no quarto mergulho As portas pra mim vão se fechar Deixa fechar Manda descer Manda descer E no terceiro mergulho Meu ministério vai acabar 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 E no sexto mergulho vão querer me matar Olha aí se eu falar Se eu revelar meu pecado Mas no sexto mergulho Raquel, deixa eu falar Livre desse pecado Você vai ficar Você precisa descer Quando eu descer Manda, manda Eliseu disse na mão Você precisa descer Agora vem A multidão não enxerga A multidão não vê A multidão não vê A chorqueta aberta O nó de perto é ver O cheiro da lepra Que sai de você Não dá mais pra disfarçar Você precisa descer Não dá mais Não dá mais Precisa descer Você precisa descer Não dá mais A multidão não enxerga A multidão não sente A multidão não vê Mas sua chorqueta aberta Onde você vai perceber O cheiro da lepra Que sai de você Na tua mão, gente Quando meu Deus é santo Santo Mais alto 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 É o meu Deus é santo Santo, santo, santo e sem mistura Mas o meu Deus é santo, santo, santo Santo, santo, santo e sem mistura Eu preciso descer Aplausos